Fala família, tudo certinho com vocês, mano? Se liga, aqui que tá falando o Júlio Baiano Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer pra aquela série, né, testando celulares aí no Free Fire, pra vocês celulares um pouco mais antigos ou não tão antigos assim e hoje, mano, eu vou trazer pra vocês o iPhone 6S Plus isso mesmo, o iPhone 6S Plus que é um celular que já tem um bom tempo no mercado, um bom tempo de uso, e vamos testar ele pra ver se está funcionando corretamente ainda, se está funcionando bem está tudo tranquilo com o software dele, né, com o sistema operacional se o jogo tá rodando fluido ou não vamos aqui entrar na App Store para baixar o nosso famoso Free Fire, bom galera estamos aqui efetuando o download do game agora é só esperar fazer o download, tá bom? a gente vai terminar o download, vai pra gameplay mostrar pra vocês casos de sensibilidade como o jogo roda, se vale a pena você investir num celular desse apenas pra jogo, então o mais simples eu na minha preconcepção assim, pelo que eu conheço um pouco sobre os aparelhos celulares pelos smartphones, é um celular que vale muito a pena, tá, você adquirir você encontra muito barato, esse aqui tem perfeitas condições, tá bom? só pra lembrar pra vocês, quem quiser comprar aparelho desse, você de Salvador e de qualquer lugar no Brasil, quiser comprar esse aparelho aqui, ó seminovo, é só você ir aqui, ó, nesse Instagram que está aparecendo aqui na tela, que é no iPhone SSA e falar que veio pelo Junior Baiano que você vai ter um precinho, ó camarada e da hora, tá bom? esse aparelho foi disponibilizado por eles pra que eu pudesse fazer esse review pra vocês, tá bom? vamos agora aqui, né abrir aquele gamezão bolado que a gente quer ver que é o game vou aproveitar também pra gravar a tela pra vocês verem como roda o game galera, e só pra lembrar vocês, tá bom? que esse vídeo essa gameplay vai ser feita com o headset brutal deixa eu botar aqui pra vocês verem o headset brutal da OX, galera é isso mesmo headset muito top 7.1 multiplataforma ele pega no seu Playstation 4 no seu Xbox One no PC e no seu smartphone galera, a gente vai estar aqui dentro do game, tá? tô gravando a tela pra vocês pra vocês verem, tá bom? o game ele roda, tá? tudo no outro aqui bonitinho tá? mas eu vou botar aqui alto não vou botar sombra porque eu não vejo uma vantagem usando sombra vou jogar uma clássica mesmo só pra gente ver rapidão como é que o jogo vai rodar deixa eu tirar essa música porque essa música ela só vai atrapalhar, né? então vamos começar aqui já o joguinho pra gente ver, mano esse headset é brutal demais, mano pensa no headset bom, mano olha aqui vocês estão vendo aí a gameplay, tá? a qualidade da gameplay tá absurda jogo roda liso demais tá bom? é um 6S Plus você não vai precisar investir tão caro se você não quiser, tá bom? você não vai precisar investir tão caro no aparelho de celular se você não quiser eu já, mano tô percebendo aqui que é uma boa já, uma boa deixa eu ver nossa, sensibilidade isso é absurdo, mano demais, 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 demais demais só o vermelhinho, filho? o bravo bravo, bravo, bravo demais bravo demais galera, eu tô na loja a qualquer momento pode chegar alguém aqui e, tipo, precisar que eu pare pra atender, tá bom? vou deixar lá o dedicar do fone certo e o dedicar um pouquinho assim porque senão eu não consigo escutar quem chegar na loja tá bom? vamos só vamos cair em qualquer lugar mesmo aqui opa qualquer zona ali mesmo no meio da treta cai atrasadão por aí atrasar mano, galera tá rodando muito liso tá bom? 60 frames suave taxa de quadro alta muita gente quer saber isso, né? tem caído em muita gente aqui, velho muita gente mas faz mal não faz mal não tá, o cara já tá lá caindo ali aqui opa eu não sou um cara muito bom jogando ainda ele tá prendendo, tá bom? se ele me põe isso aí horrível não julguem porque eu sou um bicho capão uiihuu moleque o brabo SVD cadê os brabo? cadê os moleque doido ali? segura moos rapaz calma calma o moleque tá brabíssimo olha aqui no inimigo mano achei ele tá ali escondidinho ali opa ai caralho mano tô bugado configurei rapidão aqui paciência né fazer o que galera o celular é é bom mano roda lisa tá querendo não quer investir uma grana pesada mano é uma opção que você tá ligado se tu vai começar a investir no aparelho não tem tanta grana assim pode dar uma segurada aí você consegue jogar o free file opa opa o moleque eita eita o moleque tá lá olha lá janelão o moleque o moleque o moleque se eu morrer paciência sou muito bom roubar eu não carai 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 ah mano não mande jogar de celular não mano não mande jogar de celular não carai mano mas o celular não trava de jeito nenhum vocês podem ver tá bom o xé é brabo roda bem demais tenho que aprender muito a jogar no smartphone ainda mas o celular é brabíssimo tá bom então vale muito a pena você adquirir esse aparelho celular é muito top o instagram do iphone ssa vai tá aqui embaixo caso você queira adquirir esse aparelho celular então mano acessa lá se você for comprar fala que veio pelo júnior baiano tamo junto e é nóis beleza valeu galera antes de qualquer coisa antes de qualquer coisa aí de finalizar o vídeo queria agradecer a galera do iphone ssa muito obrigado pela ajuda pela colaboração aí também prestando esse smartphone e assim quem quiser conhecer a loja dos caras tá aqui embaixo galera não esquece de deixar o dedo no likezão compartilhar se inscrever no canal ativar a assinatura notificação que é muito importante beleza tamo junto e é nóis mano valeu fui tchau